Boa tarde, pessoal. Eu sou o André Rochadel. Eu sou o Luiz Oliveira. A gente tá aqui com o Provando Gordices, esse trabalho terrível que deveria ser condenado pela Convenção de Genebra. É, já deve ser, na verdade. Mas estamos fazendo do mesmo jeito. Olha que sacrifício. Sim. Chegando o carnaval, todo mundo quer fazer dieta, vem o McDonald's e lança o McFlurry de alpino e o milkshake de alpino. O McFlurry ainda vai com leite moça, pra piorar toda a situação. A gente vai provar os dois pra vocês não estragarem as suas dietas e dizer como é que é essa gordice. Ele é o sorvete da casquinha de baunilha, coberto com leite moça e pedacinhos do chocolate alpino. O chocolate é gostoso. Ele é alpino mesmo, só que assim, ele endurece muito porque ele fica bem frio, né? Então se você tem dentes sensíveis como eu, talvez, seja um pouquinho difícil, mas eu achei bem gostoso. O leite moça, inclusive, dá um contraste legal. É a gordice de primeira, gente. Sério. É doce com doce com doce. É alpino com leite moça com casquinha do McDonald's. Que já é gostosa, na real. Já o milkshake, ele não vai com um pedacinho do alpino. Ele vai com um pó de alpino próprio pra esse tipo de preparo. Que eles vendem pra lanchonetes, etc. Que a Nestlé passa pra eles. É o que vai ser usado no milkshake de alpino. Mas também é o sorvete de baunilha. E eu, honestamente, não, toma o primeiro, fala aí. Nossa, fica com esse. Exatamente o que eu ia dizer. Eu gostei muito mais do milkshake. Isso daqui é muito gostoso. Sabe por quê? Eu não gosto, normalmente, assim, de milkshake que tem um gosto demais de chocolate. Esse não tem. Eu acho que é o... De novo, o sorvete natural de baunilha natural. Natural. O sorvete de baunilha. O sorvete de baunilha do McDonald's normal. Com o leite, eles acrescentam algum tipo de xarope, assim, de alpino. Não, é um pó de alpino. É alpino em pó. Nossa, fica bom. Tudo que esse aqui você... Sim, só que é alpino. Só que é muito gostoso. Nenhum dos dois sabores sobrecarrega o outro. Esse complemento é bem... É, como aqui você perde um pouco do chocolate porque ele já tá duro e tal, aqui ele tá todo difuso, mano. É muito bom esse bicho. Considerações finais, senhorita luesa? Aprovado pré-carnaval. Uhum. E se você quer só um, vai no milkshake. É sério, é muito bom. Isso aqui também é bom pra caramba. Se bem que você é fã do leite moça, vai nesse. Mas vá nesse, com certeza. Ah, e depois você compra isso. Uhum. Isso. E os dois juntos? E come, mistura. Mais uma vossoroca. Isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Não, não. Boa tarde. Se você quer. Se você quer.